Perdeu mais uma. E o novo prefeito Anderson Farias vai colecionando mais uma derrota. Depois de ser obrigada a voltar atrás da proposta absurda contra os direitos dos aposentados para cobrir calotes da prefeitura por falta de apoio e votos, Anderson agora amarga mais um fracasso. Agora na concessão de Naming Rights na linha verde. Um nome chique para uma coisa bastante simples. Colocar o nome de empresas para fazer propaganda nos futuros pontos de ônibus da linha verde. Obra cada dia mais atrasada e mais cara. E com isso, o cofrinho da prefeitura, que já anda muito vazio graças à dívida bilionária deixada por Felício Amuti, vai ficando ainda mais vazio. Nesse ritmo, Anderson deve terminar seu mandato conhecido como Anderson, o breve.